Foi cancelada a audiência pública que aconteceria na Câmara de Jardinópolis no final da tarde. Durante a sessão estava previsto um protesto contra a demolição dos ranchos que estão em áreas de preservação ambiental às margens do Rio Pardo. Segundo a Câmara, o cancelamento da sessão foi pedido pela Prefeitura. A demolição dos ranchos tem provocado um clima de tensão. Um atentado à usina, que é dona das terras, está sendo investigado pela polícia. E por causa da demolição, rancheiros não sabem agora o que fazer com os animais de estimação. Quem observa a alegria do rancheiro junto aos animais de estimação não imagina que essa tranquilidade está ameaçada. É que momentos de lazer como esse correm ao risco de ficarem apenas na memória caso o rancho onde Pedro vive, na companhia de dezenas de animais, entre cachorros, galinhas e porcos, seja demolido. O motorista se emociona ao falar sobre a possibilidade de perder o lar no qual viveu durante 24 anos. Como é que não vai fazer? Só se alguém adotar eles, né? Que eu não tenho onde levar. Que eu não tenho moradia. Aí, ó. Minha coisa é isso aqui, ó. Há poucos quilômetros do rancho de Pedro, a aposentada Rosa e o marido Joaquim enfrentam a mesma incerteza. Para onde levar os animais? Eles vão ficar aqui, gente. Eu não sei o que eu faço com esse cachorro. Sabe? Os animais aqui mesmo, os macacos, os passarinhos que já estão acostumados com a gente, né? E agora o Ministério Público vem com essa, que a gente degrada o meio ambiente aonde? Em uma reunião realizada em Jardinópolis, rancheiros que vivem às margens do Rio Pardo buscaram alternativas que pudessem solucionar essa dúvida. Alguma coisa está acontecendo e está errada. Nosso rancho, nós estamos a 180 metros da margem do rio, né? A gente pegou lá, não tinha árvores, não tinha nada de vegetação, a gente plantou tudo. Inclusive, a gente tem como mostrar o que a gente plantou, tanto em fotos, tanto aqui no Horto de Jardinópolis, que o Horto de Jardinópolis, eles dão as árvores para a gente plantar. E a gente também comprou muita árvore e plantou lá. Centenas de moradores buscam na Justiça o adiamento ou a suspensão da sentença que autorizou a demolição dos ranchos. O último julgamento sobre o caso foi adiado e ainda não há previsão de quando deve acontecer. Pretendo uma liminar, que eu acredito que vai ser apreciada ainda hoje pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, porque é uma situação sensível, é flagrante ofensa à disposição de lei federal. Então, o que está acontecendo aqui é um descuidado, é um descaso do próprio judiciário. Isso vai ser remediado. Inclusive, se sucesso tivermos, alguém vai pagar essa conta, inclusive o Estado. Por toda a margem do rio, rancheiros convivem com a angústia de não saberem ao certo se terão as casas demolidas. Francisco se mudou há pouco tempo e acolheu dentro de casa cães abandonados que foram encontrados na zona rural. Agora, ele teme não ter local apropriado para cuidar dos animais. A gente tenta recuperar esses animais e manda para castrar, cuidar desses animais que são abandonados. E os nossos que a gente tem nos ranchos. Portanto, a gente não tem para onde levar esses animais. Cerca de 70 dos mil ranchos na região já foram demolidos. Arlete viu os filhos e netos crescerem na casa onde mora há 50 anos. Durante a reunião com os outros moradores, a aposentada lamentou a situação enfrentada por ela e pelo grupo. Muito triste, estou até doente. Fico muito magoada só de lembrar que a gente não pode frequentar como frequentava. Com essa falando, um vai demolir o outro, vai demolir, vai passar o trato. Isso dói muito na gente. Os animais é que nem filho para a gente, né? Eles têm alma, eles têm coração e eles têm vida. E eles dão muito amor para a gente e a gente para eles, né? A audiência pública que aconteceria na Câmara de Jardinópolis ainda não foi remarcada.